Música Oi gente, quer ir? Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui Oi, tudo bom? Eu sou o Poc E aí, vocês aqui é a Poc E aí pessoal, tudo certo? Já é daqui Legal, beleza? Aqui é o Sr. Pedro E bom galera, estamos aqui Em um Hardcore Five Nights at Freddy's Olha só galera, tá todo mundo aqui Com uma skin temática Cada um é um personagem diferente E vai ser um Hardcore, bem Hardcore mesmo Porque se morrer pra qualquer coisinha Já era Então a gente tem 16 Lucky Blocks, um pack de pão E aí a gente tem que se matar a partir do Segundo episódio, beleza? Então a gente pode pegar o que quiser, minerar Vale tudo galera Ô, cuidado pra não se matar galera Hardcore mesmo Hoje a gente tá se batendo aqui Ô, ô, ô Os caras tão loucos, velho Não vou ficar me batendo Isso não vai Bate no Poc Não vai matar o Poc Ah não Ô, galera Só tomar cuidado No Poc Não pete o servidor, né? Senão perrou Eu tô hosteando isso Eu vou desligar Ô, mas pera O Poc Ele fica a prova Ele vai fechar, hein? Cuidado É Ah, enfim Vamos lá galera Tá valendo a partida de Daqui a pouco Quando a gente desligar a calma Já voltamos Beleza galera Tá pronto Tá todo mundo liberado Agora pra sair do spawn E mano Eu vou fazer de tudo Pra não perder essa lagaça Porque eu vou Me esforçar Muito para ser A melhor desse joguinho A gente não pode perder tempo galera Porque Ahn Bom, vocês sabem Como funciona o hardcore, né? E cara Eu acho que eu vou começar A abrir Luckbox A partir do segundo episódio Tá bom? Porque Porque sim, né cara Eu não quero morrer no primeiro Não quero Porque morrer no primeiro É meio feio, né? É meio feio, é meio feio, meio feio E eu não quero morrer no primeirão Mas galera Eu tô com Eu tô com a tica, velho Eu tô com a tica Olha só Chica ou tica Não sei É porque Mano, eu fico imaginando Tipo, menina em espanhol É tica Tá ligado? Boas noites, tica Entendeu? Oh meu Deus Olha o meu espanhol Que sensacional Galera Seguinte Eu vou pegar madeira Vou minerar direto Porque mano Minerar vai ser o Da hora E galera Eu tô com bastante medo Vou falar a verdade Do Keybox e do Pedro Porque eles são Muito Bons Filho da mãe Tira esse bagulho daqui Eles são muito bons No PVP, galera Eu não tenho como negar isso Tá ligado? Eles são realmente bons No PVP Então eu tenho que tomar Muito cuidado Porque Vocês sabem, né? Pô Eles são bons no PVP Então a gente pode perder Facilmente pra eles Se a gente não tiver Bem equipado A galera parece que já está Abrindo os Lucky Blocks Porém, mano Eu não vou correr esse risco Tá ligado? Porque, mano Eu não quero morrer No primeiro episódio Já de cara Então vamos lá Deixa eu descer aqui, galera E já deixa eu fazer Ai, eu não posso Cargar pra baixo Mano, eu tô na Hardcore Cavando pra baixo Eu tô louco Eu tô louco Eu não posso fazer isso, velho Deixa eu já pegar isso aqui Já pegar bastante pedra Pra gente poder minerar Vou pegar também carvão Pra gente poder iluminar bem as coisas, né? Porque senão vai ser meio complicado Mas enfim, galera Bom, é o seguinte Vamos É isso, galera Eu preciso pegar bastante pedra Pra fazer equipamento E não ter problema nenhum Quando Quando ficar de noite Aparecer monstros Esse tipo de coisa Bora lá Caraca, galera Tô bem Ô, filha da mãe Tá vendo, galera? Por exemplo, ver esse zumbi aqui Que está vindo em minha direção Ele acha mesmo que vai me matar Entendeu? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado Ainda bem que a gente pode pegar comida Porque aí não corre muito perigo, né? Deixa eu pegar também um Um Aqui Pegar também um machadão E beleza Ah, mano Eu fiz um machado De madeira, velho Eu sou uma mula Ô, filha da mãe Caraca Eu tô morrendo pra zumbi, velho Galera Eu tô com bastante medo Pra falar a verdade Eu não estou muito confiante Mas Vamos nesse daqui Mano Eu tenho certeza que vai dar tudo certo Eu Se eu não me engano Eu nunca ganhei Um hardcore Da DR Nunca, 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 nunca ganhei Porque É questão de muita sorte, né? É questão de muita sorte Então a gente tem que tomar bastante cuidado Seguinte Eu vou agora, galera Procurar Uma Caverna E eu acho que eu acabei de encontrar Eu acho que ela está ali E se aquilo for uma caverna Eu dei muita sorte, galera Mas eu tô achando que não é uma caverna É sim É sim É sim Ou não Ou é Ah, não é uma caverna Filha da mãe, velho Pra gente poder minerar Nesse daqui Vai ser muito complicado, galera Porque o tamanho não é tão grande A gente tem sete pessoas jogando E o tamanho não é tão grande, né? O tamanho do espaço Então Achar uma caverna Que a galera não usou Vai ser complicado Mas, mano Eu tô confiante Que a gente vai conseguir Matar algumas pessoas Nesse daqui Vai ser bem de boa E é nóis Vamos lá, galera Eita Já dei um tapão no microfone aqui Beleza Ah, mano Eu preciso encontrar uma caverna, mano Por favor Deixa eu vir aqui Por cima das árvores Tem um filho da mãe de um zumbi Tem alguém ali também Que eu tô achando que é o Pok Porque está sem skin Não sei também quem é A galera tá bem Tá pegando Tá pegando vaca Tá pegando tudo Mas eu não vou ficar pegando vaca, velho Por quê? Porque Pô, eu tenho comida, né Vaca só serviria ou pra comida Ou pra couro E eu tô afim de pegar uma ranura de ferro, né E, cara Eu vou tentar, galera Achar, pegar Ficar full iron Nesse primeiro episódio Porque A partir do segundo Já é permitido treta Meu Deus Ele morreu pra Bob Ele morreu pra Bob O Pedro morreu pra Bob, velho Que vacilo Que vacilo, Pedro Morreu pra Bob, velho Ele já tá fora, galera Ele já tá fora Então É por isso que a gente tem que tomar bastante Bastante não Bastante cuidado O Pedro já saiu do jogo Eu nem sei se ele vai postar Provavelmente não poste Porque foi muito ruim Então é o seguinte Opa Opa Ai meu Deus Tem alguém minerando aqui Tem alguém minerando aqui Vou roubar essa mineraçãozinha aqui pra mim, velho Vou roubar Só que, mano Eu sei porque a pessoa voltou Porque tava ficando muito escuro E a pessoa provavelmente vai querer Fazer isso daqui Que eu vou fazer agora Que é Fazer carvão mineral, galera Carvão mineral A gente consegue fazer tocha E aí sim Fazer as coisas que a gente precisa, né Vamos lá Deixa eu já pegar isso daqui Fazer outra crafting table Achei que alguém tinha morrido, velho Meu Deus Ó Morreu também outro Meu Deus Tá muito Tá muito Os caras tão morrendo muito fácil, velho Dá pra perceber que é complicado, galera Dá pra perceber que A gente tem que tomar bastante cuidado Todo mundo morrendo É, Alfonso Você tá vendo como tá complicado a situação Opa Aqui tem carvão, velho Aqui tem carvãozão Aqui tem carvãozão Não vai precisar nem pegar aquele carvão lá Aqui tem carvãozão Então é de boa Ok 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 Beleza Já tô pegando muito carvão E eu, mano Não quero perder tempo da minha vida Pegando carvão, né, velho Então eu já vou pegar essa madeira aqui Já vou tirar esses carvões aqui Pra não ficar perdendo muito com carvão Perder muita madeira com carvão Tá ligado E agora já vamos fazer Isso daqui Beleza, galera Já fizemos tocha Então a gente já pode descer aqui E fazer a nossa Mineração, né Porque, poxa A gente precisa pelo menos de uma espada de iron Porque a gente tá muito ruim do jeito que tá Então tem que tomar bastante cuidado Vamos lá, galera Já vamos descer aqui Quero tomar muito cuidado também Pra não cair em uma ravina Ou em uma caverna E acabar sendo morta por um creeper Porque aí vai ser bem complicado O Gia, tadinho Já morreu Então Agora a gente tem que descer aqui Porque a gente tá vivão A gente tá vivão Ó O O off conseguiu o hot topic Então significa que ele tá assando alguma coisa Tomara que não seja iron Porque senão já vai complicar um pouco pra gente Porque iron vai ser Uh, yeah É aqui que o perigo mora, galera É aqui que o perigo mora, galera Filho da mãe Você não tá querendo vir aqui me matar, né, velho É aqui que o perigo mora, galera Caverna é Um Uma coisa complicada de se lidar Porém a gente tem que ir Porque Senão a gente nunca vai ficar full iron Vamos lá Vamos iluminar tudo Pra não ficar nascendo mob Ou já achei iron aqui Beleza, achei iron Aqui é fechado Pelo menos aqui Não corre tanto risco Ok Aqui Ah, beleza É uma caverna fechada Beleza, beleza Já encontramos iron Então já vai dar pra fazer Aquela picareta Ah, picareta não Espada Ah, meu Deus Mentira que é um iron Não, são dois Ah, meu Deus São dois irons Droga, galera Não acredito que é só isso, velho É só isso de iron Tá, tudo bem Então vamos continuar descendo Vamos continuar descendo E ver o que dá E olha no que deu Caraca, galera Só tem um Dois irons Tá, pelo menos uma espada Já é garantido, velho Só que eu tô com medo Tô com medo Tô com medo De dar alguma Dar algum problema pra gente Vamos lá Pra gente não tá full iron E pô, os outros estão full dima Tá ligado Que afinal são 16 luck blocks Pra gente morrer em luck block, mano Muito fácil Muito fácil Muito fácil Vamos lá Tô tensa, galera Tô tensa, mas A gente não pode desistir Eu acho que vai ser fácil Fácil não Mas, pô A gente tá bem até Com uma espada Ou não, velho A gente não sabe como a galera Deixa eu perguntar Estão bem Deixa eu perguntar como eles estão Deixa eu ver como eles estão, né Só pra curiosidade, né Só por curiosidade A Fox mandou uma carinha meio triste Talvez ela esteja triste Tomara que ela esteja triste Porque, mano Se ela Se os nossos inimigos estão tristes Nós estamos felizes Meu Deus O Wolf já terminou o vídeo dele O Wolfão já terminou o vídeo dele Mas Então, cara Significa que daqui a pouco A gente vai ter que terminar o nosso Também E terminando o nosso A gente já vai, velho Nos ferrar Por quê? Porque, caraca, né, velho A gente vai ter que fazer Para de minerar E ficar pronta para combater Com os inimigos 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 Só o Jean e o Pedro Morreram até agora Então É mais de boa Ai, meu Deus Quebrou a picareta Então eu vou terminar o episódio Por aqui também, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, mano E se inscreve no canal É muito importante E, mano Eu quero que vocês acompanhem O segundo episódio dessa série Vai sair amanhã no canal Às 14 horas Então eu quero ver todo mundo aqui E, mano Torçam por mim Porque é nóis, galera Bora Tchau